Você, eu sei quase nada, aonde vai, oi o que veio, nem mesmo você. Olha a platinha da sua estrada, o meu caminho, será um antalho, ou um desvio, ou um rio raso, ou um vaso falso, ou um brato fundo, pra toda fome e amor. Noite alta que revele, ou passeio pela pele, dia claro, madrugada, de nós dois não sei mais nada. E você, eu sei quase nada, aonde vai, oi o que veio, nem mesmo você. Qual é a platinha da sua estrada, o meu caminho, será um antalho, ou um desvio, ou um rio raso, ou um vaso falso, ou um brato fundo, pra toda fome e amor. Se tudo passa, como explica, o amor que fica nessa parada, o amor que chega sem dar risco, é preciso saber mais nada. De você, eu sei quase 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 nada. Quase nada. De você, eu sei quase nada. De você, eu sei quase nada. Amém.